Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais uma batalha aqui no multiplayer online do jogo Splatoon 2, estou hoje jogando uma partida regular, ou seja, estamos jogando aqui por área pintada, o meu objetivo é pintar e não matar, claro que é importante você matar também, é importante você não se deixar ser morto, porque se você estiver morto você não pode pintar, enquanto você não está pintando, o adversário está pintando, é claro, eita nóis, quase que eu fui para o saco, ai meu Deus do céu, não deu para usar nem o meu poder especial, apertei o botão, mas é lento para acionar esse poder especial, que é o poder da bolinha, parece aquelas bolinhas de hamster, que você fica correndo dentro dela, em algum momento eu uso novamente para mostrar para vocês, Vamos pintar aqui os cantinhos, é claro, não pode deixar nada para trás, porque qualquer cantinho vale no final do jogo, quando eles vão contabilizar a porcentagem pintada, temos aqui um amarelinho, um amarelinho mais escurinho, um amarelinho aqui versus um roxo, o pessoal desceu, deixa eles para baixo, O importante é eu pintar, como eu falei, não estou preocupado neste momento com o fato de matar alguém, não é isso que eu estou preocupado, aliás, as vezes as pessoas mudam de jogo, está jogando o modo ranqueado, vai para o modo regular e esquece, não muda o mindset, Aí o cara aqui está só preocupado em ficar lá atrás, camperando e matando, não adianta nada você ficar lá atrás, camperando, matando, matar uma galera e não pintar nada, os adversários pintarem tudo, Por isso que eu estou tentando entrar aqui, estou tentando me infiltrar no lado deles, essa arena aqui é bem complicada, porque essa arena é muito verticalizada, Então você desce bastante, sobe bastante, é uma arena muito verticalizada, é complicado você subir, por quê? Porque você tem que subir bastante, é um comprimento enorme para você subir, Mas o cara que está descendo, ele está aqui no alto, ele só olha para baixo e ele vê onde você está, vocês viram? Ele olha para baixo e ele está vendo você, caramba meu, estou subindo pintando, os caras estão descendo pintando tudo também, Minha equipe não faz nada, ninguém pinta nada, não pinta, não mata, o pessoal também não está colaborando, mas não tem problema, vamos tentar pintar isso aqui rapidamente, Nossa, eles pintaram muito, então estou cobrindo aqui a tinta deles, porque eu deixo a minha marca, deixo a minha área pintada e tiro a área deles, Nossa gente, mas de onde vem tanta tinta roxa, que eu não estou vendo esses caras pintando, mas beleza, o tempo está acabando, vamos tentar aproveitar bem, Ai, não tem mais muita coisa roxa aqui para eu pintar e aproveitar não, acabou até a minha tinta, vamos usar aqui a bolinha no final só para vocês verem mesmo, Que eu devia ter usado mais isso aí, nossa senhora, salvei a equipe no final hein, que eu saí ali pintando tudo, acabei ajudando, nossa senhora, 53.5%, Um pouco mais de 50% nós pintamos, mas eles ficaram abaixo de 40%, então foi uma boa vitória, olha lá, não matei ninguém, fiquei em primeiro, Sou o que mais pontuou entre os oito aqui, os quatro da minha equipe e os quatro da equipe adversária, fiz a diferença por ter muita área minha ali pintada, Então acabei fazendo a diferença, vamos jogar mais uma vez, vai para eu mostrar melhor a bolinha aí para vocês, que eu acabei esquecendo de mostrar, Eu estou com um gear diferente, um equipamento diferente, então eu troquei, eu estava com um capacete anteriormente, Eu coloquei uma espécie de uma viseira ali de moto, vocês viram, então agora eu coloco uma viseira, então eu não estou tão bem, agora por quê? Porque eu preciso pontuar com essa viseira para desbloquear os perks, as melhorias dessa viseira, então quando eu troquei de equipamento, E eu posso trocar a camiseta, posso trocar o sapato, posso trocar o que eu coloco ali na cabeça, pode ser uma viseira, um capacete, um óculos, Eu posso trocar, eu não troco tudo ao mesmo tempo, se não, se eu trocar tudo ao mesmo tempo, eu vou com todo o meu equipamento para zero, Então eu troco um, pontuo, subo de nível com esse equipamento, aí eu troco outro, pontuo, subo de nível com esse outro equipamento, E vou desbloqueando aí os perks, agora é um amarelo meio limão, não é um verde limão isso aqui né, isso é um amarelo na minha opinião, Um amarelo meio que um amarelo limão, vamos pintar aqui, como eu falei, eita nóis, isso que é ruim né, você está com, jogando com o rolão na mão, Você só se lasca, porque eu não tenho como, sair de frente e ganhar desse cara até tem né, mas é mais difícil, eu não vou arriscar, Minha preocupação é pintar, deixa eu ver se eu consigo com essa bola agora matar ele, o cara está, nossa senhora, os dois agora, aê, o outro explodiu, matou, eu explodi também, É legal que essa explosão mata quem estiver próximo e pinta também o chão, é uma explosão de tinta que acaba pintando o chão, então é legal, Essa bola que é bacana, como eu estou jogando com o rolão e não é a melhor arma do mundo para atacar, claro, é uma arma para pintar e não para você matar os outros, Dá para você matar os outros, você batendo com o rolão de tinta ou passando por cima do seu adversário aí com o rolo de tinta, claro que dá para você matar, Mas não é, olha lá, passei por cima e morreu, não é a melhor arma para matar, é a melhor arma para pintar, por isso que eu peguei essa arma, Você pode pegar um rolão com um especial diferente, eita nóis, ou com um guia diferente, então eu peguei esse rolão aqui, no caso com a bolinha, Por quê? A bolinha é legal para você fugir também, então eu estou pintando, estou pintando, entro no campo adversário, saio pintando tudo, De repente, saio no respaldo dos caras lá, todos eles nascem ao mesmo tempo, o que eu faço? Viro a bolinha e rapo fora, E no caso dessa bolinha, não demora tanto para carregar esse poder, tem poder que demora um absurdo para carregar, O carimbo, por exemplo, nossa, o carimbo demora demais, você tem que pintar muito para carregar o carimbo, Como eu estou com o rolão aqui, pinto para caramba com isso aqui, para carregar esse poder, olha lá, no canto superior direito, Está brilhando ali a minha bolinha, basta eu apertar o R, aaaah, não deu tempo, na hora que eu ia apertar, não deu tempo, Mas para você dar tempo de deixar o like aí, é claro, não esqueça de clicar no gostei, clica no joinha, E inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil, o Lazarento sempre deixando esse rastro aí, vamos apagar esse rastro, Então inscreva-se aqui no canal CJBR, lembrando que eu sou o Léo, Engie Léo ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras, Ainda matei um ali, hein, que beleza, vamos pintando aqui, os caras não tem também bons equipamentos para pintar, né, Eu acho que esses caras vão se estrepar, porque é a maioria aí a gente que pintou, Vamos na bolinha, na bolinha eu estou imortal e em certo momento eu posso apertar ali e segurar o ZR para explodir, Foi para o saco mais um, é garoto, saiu debaixo do rolão, o neguinho se estrepa, vai para o saco, Estamos aqui no respawn deles, está tudo já pintado praticamente, faltam poucos segundos, Esses caras não tem, eu diria que não tem mais como eles ganharem essa partida não, Tem um lá do outro lado, mas tinha um amigo nosso lidando lá com ele, não tem, Estão pintando ali, não tem como eles ganharem essa partida aqui, eles vão para o saco, Matei mais um no finalzinho, que bacana, vamos ver como é que ficou aí a nossa pontuação, Olha só, tem um rastrinho ali pelo meio, vamos ver quanto que nós pintamos, 64.4%, eles não chegaram nem a 30%, a gente pintou mais do que o dobro de área deles aí, Caramba, pintei para caramba, fiquei em terceiro, mas também fiz praticamente 300 pontos a menos do que o primeiro lugar, Fui bem para caramba, olha lá, agora dos 3 perks que eu posso ter nesse equipamento, eu desbloqueei um, Desbloqueei um, faltam dois perks para eu desbloquear nesse equipamento, por isso que eu não troco todos os equipamentos de uma vez só, Vamos mais uma vez, vai, vamos mais uma vez nesse modo regular, que é o modo por pintura, Você tem que pintar o chão, é essa a sua preocupação, Turf War, quem pintar mais aqui, ganha, é assim que funciona, Estou no level 23, cada nível que você sobe, você desbloqueia novas armas, A cada novo nível, você desbloqueia novas armas, então chegando no nível 24, Eu vou desbloquear mais outras armas, no nível 25 eu desbloqueio outras armas, No 26 eu desbloqueio outras armas, eu acho que agora vai até o nível 40, né? No Splatoon 1 e até o nível 20, se eu não me engano, e acho que aqui também no 2 começou indo até o nível 20, Se eu não me engano, ou vai mais, acho que vai mais, hein? Eu nem olhei o nível dos outros aí, Eu acho que vai mais, não lembro agora não até que nível vai, olha lá, Turf War, quem pintar mais, ganha, que corzinha bonita, essa verdinha, gosto dessa cor, E você não me engano, ok? O que é isso? 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 O que é isso?